Amigos, aqui é o Pazelli da dupla Luiz Cláudio Pazelli E hoje nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa Tá aí o meu amigo Jonatas Né Jonatas? E agora nós resolvemos escrever umas modas Quem sabe até o final do ano pelo menos uma nós vai fazer, né filho? Mas enquanto isso vamos mandar um modão aqui pra Dita A rainha da costelada Alô Dita A você hein Dita Quem tem seu amor Distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Mais tem vontade de ver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem querer A saudade me maltrata A distância faz sofrer Se eu pudesse voar Onde eu iria pousar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois que estivermos casados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver felizes Até a morte nos levar Chega mais, jurão! E quando chegar a tardinha Que vejo anoitecer As vezes choro sozinho Recordando de você Recordando de você A noite vou na capela Fazer a minha oração Pedir a Deus que me ouça E faça a nossa união 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 E faça a nossa união